Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Raid Nehrego e este é o canal Saber de Deus. Portanto, se você quer saber de Deus, permaneça aqui conosco e que Papai do Céu derrame muitas bênçãos sobre a tua vida. Receba também nosso abraço caloroso e a paz do Senhor Jesus. Que a paz do céu venha sobre a tua vida e de toda a tua família. E pra você que vai permanecer até o final do vídeo, saiba de uma coisa. Você escolheu a melhor parte. Pois aqui Deus vai falar ao meu e ao teu coração através do estudo diário da Bíblia Sagrada. Mas antes, quero pedir carinhosamente que, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like todo especial. Escreva nos comentários que já fez o estudo de hoje e compartilhe com o maior nome de pessoas possível. Na segunda carta de Paulo a Timóteo está escrito Aqui, o apóstolo está nos aconselhando a sermos um semeador, uma semeadora da palavra de Deus. Agora, eu quero orar com você. Se coloque em posição de reverência e oremos. A ti, Senhor, levanto as mãos. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra e no plano. Mais uma vez, Pai querido, peço a ti em favor de cada estudante da tua palavra. Não sei como chegar até aqui. Não sei quais suas condições hoje. Mas de uma coisa eu sei. Se estão aqui, é porque foram trazidos pelo poder do teu Santo Espírito, pois nada nesta vida acontece por acaso. Também sei que a tua palavra tem poder para fazer transformações grandiosas em nossas vidas. Por isso, Pai, eu te peço. Age poderosamente no coração de cada um que chegou até aqui e os abençoe segundo as suas necessidades. Se precisam de conhecimento, discernimento, sabedoria, milagres, sinais, maravilhas, que tudo seja feito segundo a tua vontade. Só não deixe que ninguém saia daqui de mãos vazias. Certa vez Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu creio que tudo o que precisamos está em ti. Por isso, oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Vamos ouvir agora a leitura da palavra no livro de Êxodo, capítulos 5, 6, 7 e 8. Neste estudo, vamos saber como Deus agiu poderosamente através dos irmãos Moisés e Arão para libertar o povo de Israel. Enquanto ouvimos os relatos, Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Êxodo, capítulo 5 Moisés e Arão falam a faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha a ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Pide as vossas tarefas. Disse também faraó, O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso, clamam. Vamos, e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes, e falaram ao povo. Assim diz faraó, Não vos darei palha. E de vós mesmos, e ajuntai palha onde a puder desachar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Então foram os capatazes dos filhos de Israel, e clamaram a faraó, dizendo, Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, Fazer tijolos! Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu, Estais ociosos! Estais ociosos! Por isso dizeis, Vamos, sacrifiquemos ao Senhor! E depois agora e trabalhai! Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram, Olhe o Senhor para vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Êxodo, capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito, e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe, que deixe sair de sua terra, os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel, não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão. São estes os chefes das famílias. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saúl, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Musi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquibede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Isar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadabe, irmã de Naasson. E ela lhe deu a luz Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiazafe. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si, uma das filhas de Putiel. E ela lhe deu a luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo, capítulo 7 Então disse o Senhor a Moisés, Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de oitenta anos e Arão de oitenta e três quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vós acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, diz-se a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. De maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar a água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram sete dias, depois que o Senhor feriu o rio. Êxodo, capítulo 8 Segunda praga Rãs Depois disse o Senhor a Moisés, Chega-te a Faraó e diz-lhe, Assim diz o Senhor, Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com Rãs todos os teus territórios. O rio produzirá Rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As Rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, Diz-lhe a Arão, Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faz-lhe subir Rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram Rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer Rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhes disse, Rogai ao Senhor que tire as Rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a faraó, Digna-te, dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as Rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu, Amanhã. Moisés disse, Seja conforme a tua palavra para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as Rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das Rãs conforme combinara com o faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as Rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões e a terra cheirou mal. Vendo, porém, faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Terceira praga Piolhos Disse o Senhor a Moisés, Diz-lhe a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém, não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Quarta praga Moscas Disse o Senhor a Moisés, Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe, Assim diz o Senhor, Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, Eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gózen em que habita o meu povo para que nela não haja enxames de moscas e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés não convém que façamos assim porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de três dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus como ele nos disser. Então disse Faraó deixar-vos-e ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto somente que saindo não vades muito longe orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó dos seus oficiais e do seu povo somente que Faraó não mais me engane não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés e os enxames de moscas se retiraram de Faraó dos seus oficiais e do seu povo não ficou uma só mosca mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo do seu